Ó, vamos dar uma olhada nessa enquete? Aceito. Aceito pra liberar ali o espaço da enquete, né? Então bora lá. Aí que a música some aqui, né? Ó, vamos ver a nossa pesquisa. Olá pessoal, agradecemos a participação em nossa pesquisa e o retorno de vocês é muito importante. Não há respostas certas ou erradas. Então por favor, só preencha o formulário da forma mais honesta possível. Esse retorno será utilizado apenas para análise e pesquisa. Fiquem tranquilos. Não compartilhamos nenhuma dessas informações com terceiros. Mais uma vez agradecemos a participação. Após o envio de 5 mil respostas entre todos os servidores, os jogadores receberão um fragmento e mais 100 flores, hein? Após o envio de 10 mil, vai melhorar para mais dois fragmentos e 200 diamantes. E após o envio de 30 mil, ganharemos mais três fragmentos e cinco gemas, pô. Da hora, hein? Vamos ganhar seis gemas, 100 flores e 200 diamantes. Seis gemas não, né? Seis fragmentos e cinco gemas. Então top, hein galera? Vamos fazer ainda até umas continhas secundárias suas aí para desembolar isso daqui. Vamos começar com esse B. Com base na sua experiência de jogabilidade contra a inteligência artificial, o quanto você concorda com a seguinte declaração. Eu sempre fico preso e acho difícil concluir os estágios. Uma estrela. Acorda. Três estrelas. Acorda parcialmente. Cinco estrelas. Eu acho que está razoável. Tem um mangá, que é muito chato, você tem que ficar mudando o código, eu tenho preguiça. Mas eu acho que é bem fácil, né? Na verdade. Então, por isso que eu vou colocar quatro estrelas. Acho que poderia ter uma certa dificuldade a mais, inclusive. Igual o treinamento. O treinamento eu já curto mais. Você conhece o sistema de inscrição? Não sei nem do que se trata, para falar a verdade. Nunca ouvi falar. Falou divulgar, então. Inscrição em quê, velho? No sistema de inscrição, os jogadores podem adicionar atributos inscritos em seu cosmo. É possível aperfeiçoar e refinar os atributos de inscrição com alguns recursos específicos e incrementar o poder do cosmo. Eu estou gostando desse texto aqui. Você tem interesse em ver o sistema de inscrição de cosmo em ação? Jamais. Tenho zero interesse nisso. Está doido? Isso daqui, eu já vi isso em outro jogo que eu joguei, que é o Summoner's Warp. Isso aqui deixa o jogo muito mais pay to win. E assim, até mesmo se você for pay to win, é só se você falar assim, ah, eu adoraria dar mais dinheiro do que eu já dou para GT. Aí você fala assim, tenho interesse, adoraria dar mais dinheiro para GT. E é isso, vai ser sempre aquela disputa de quem vai dar mais dinheiro. Então, isso é paia, só mesmo se o cara gosta de dar dinheiro para GT, né? Mas, pede o Pix da GT, se vocês gostam de dar dinheiro para GT. Não faço não. E não vai ter, se mandar um Pix para GT, inclusive nem dar atributos aí e tal, eles vão ganhar bem mais, tá? Quais são as maiores preocupações quanto ao sistema de inscrições de Cosmos? Vai utilizar uma grande parte dos materiais de treinamento? Aí só tem um tipo infinito, né? Então, não vai me fazer falta. Não vai aumentar muito o poder dos meus cavaleiros? Não, provavelmente deve ser pay to win, então não vai aumentar mesmo não. Vai aumentar dos meus inimigos. Os meus, provavelmente não. Tipo assim, ah, eu consegui um Cosmo duplo Speed, mas vou ter mais um tanto com o triplo Speed por causa disso. Pode afetar ou até enfraquecer outros atributos de Cosmos? Não, outros. Desbalanceamento de contas. Ah, isso aqui. Eles que se viram para traduzir. E quais modos você deseja ver o sistema de inscrição de Cosmos disponível? Cara, nenhum. Isso aqui está me forçando a colocar PVE, né? Óbvio, né? Como o menos ruim. Ou seja, essa pergunta aqui, está tipo assim, eu vou colocar de qualquer jeito. Se viram. Qual é que você acha que vai ser menos ruim? Pra mim, né? Que eles estão perguntando. Então, J.A. O refinamento de atributos de inscrição de um Cosmo terão o custo de um Cosmo equivalente para substituir ou aprimorar certos atributos. Você acha isso aceitável? Peraí. O refinamento de atributos de inscrição de um Cosmo terão o custo de um Cosmo equivalente para substituir ou aprimorar certos atributos. Você acha isso aceitável? Não, inaceitável. Tudo aqui é inaceitável pra mim. Como deseja obter materiais grátis para realizar uma inscrição de Cosmo? Recompensas mensais de ranking? E quem não pega ranking alto? Fica flopado na conta? Resgate de Gema Astral? Vai ter na troca limitada? Inscrição mensal? Peraí o quê? O login? Login de 26 dias? Qual de atividade diária? Outros, outros. Claro, né? Não tenho interesse. Tá, mas se eu fosse obrigado a... Colocar uma aqui? Cara, tanto faz. Mas qual que é o problema? A inserção desse mecanismo no game vai lançar esse mecanismo no mercado. Se fosse... Tipo assim... Somente por login atividade diária? Pô, pra mim de boas. Se for igual pro split to play, pro split to win, cara, eu adoraria. Mas eu sei que isso não vai acontecer. E por isso que eu não tenho interesse. Se eles falassem que só vai ser free to play, beleza. Mas a gente sabe que tudo que vem no jogo vai ter pay to win. E aí que o jogo vira pay to win. E a galera vai dar mais dinheiro para o game. Porque quem quer jogar competitivo vai dar o dinheiro para o game. E por isso que eu acho que até mesmo pra quem é pay to win, não é vantagem pra isso. Continua do mesmo jeito que está. Né? E é isso. E fora que quem é Jamiel e tal, já tem uns coisas quase tudo top, né? Mas aí poderiam pegar triple speed mais fácil. Ou então triple speed com triple ataque cósmico. Triple speed com triple nível crítico. Temos a intenção de limitar a quantidade de materiais e inscrições disponíveis para compra. Eu previa isso antes de ler, né? O que acha desta medida? Perfeitamente razoável. Eu já fiquei triste com isso daqui. Mas vamos lá. Falta gênero. É... Indefinido. Vamos lá. Masculino, né? Duh. Prefiro não revelar. Poderia colocar feminino aqui para falar que tem mais menino jogando, né? Mas não vou mentir, não. Qual a minha idade? Vocês não sabem qual que é a minha idade, galera. Então é essa daqui, ó. E enviei. Enviei para a gente ganhar aquelas recompensas, né? Seis fragmentos, cinco gemas e tal. Tem que aparecer isso aqui. A gente já pode retornar aqui. É, galera. Não sei como é que vai ser. Sei. A galera P2W realmente vai querer gastar mais dinheiro com o jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer também. Eu acredito que se tiver 80% falando que não quer, eu acho que a GT ainda lança. Mas se a gente conseguir pelo menos 96% da galera desinteressada, talvez a GT não lance, beleza? Então é isso. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti